Roberto Alcântara seu canal informativo e eclético hoje queridos vamos falar de tecnologia tem quatro produtos que eu coloquei no vídeo que por si só explicam que é de última geração mesmo top vocês vão ficar com vontade de ter em casa para eventuais probleminhas que você queira solucionar então vamos lá o primeiro caso é onde controle né tipo aqueles pau de celular para tirar foto para tirar para gravar né vídeo tal e só que esse sofisticado esse aqui vocês vão ver ele tem três eixos para que não dê tremulação na hora de filmar ele tem controle de volume zoom ele tem tudo de aproximação de olha de volume de tudo que você imaginar o controle tem tá então vejam aí o segundo o segundo não é uma régua que ela se adapta a qualquer tipo de produto né para tirar vamos dizer é um molde e você poder pôr em gesso e de madeira e cortar igual que falta até piso vocês vão ver aí que também é muito interessante o terceiro é uma fita adesiva metalizada ela serve para tampar buracos em balde em canos colocar em telhas em plástico e madeira ela segura até peso de um bloco sem romper então é muito interessante e a prova de de fogo também vejam aí no vídeo que eu coloquei o quarto é uma micro câmera né ela grava em hd é compacta esconde-fácil do tamanho de um tadinho é que você joga né tem entrada usb ea resolução de vídeo gravando é de 1080 por 720p e também grava em local escuro veja o vídeo e se gostarem desse like abraço até o próximo e aí 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 e aí